Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foi ouvindo um pouco mais e falando sempre menos Quando me deparava em vulco, mandava o resumo no fundamento Só ideia de mil grau, eu vi os comérdia passar mal E nós com os dois perfumes, junto cravadão com o general Quem mora na favela pode não ser favelado Desrespeita os mandamentos, dá um pé e ser cobrado No errado ou no certo, não existe meio termo Se a cota desce em por cento, tu tá solto ou tu tá feio No tribunal do crime, vacilão, não tem arrego Dependendo do vacilo, é cheque, mate, sem conselho Demorei pra perceber, mas descobri minha essência Se quer melhorar no bagulho, então haja na inteligência Analisa tudo o plano, vê se tá tudo nos conformes Se tiver ruim, tu vira o jogo e aguarde o momento pra dar o bote Se tiver ruim, tu vira o jogo e aguarde o momento pra dar o bote Se tiver ruim, tu vira o jogo e aguarde o momento pra dar o bote